Tem uma música muito legal do Hungria, onde ele fala que mesmo se a Ferrari um dia entrar pelo portão da casa, ele nunca vai esquecer o gol quadrado. E é mais ou menos isso, mesmo se a Lambo um dia entrar pelo meu portão, jamais eu vou esquecer do meu gol quadrado. E do Celta da Dona Amélia, mano. Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Ontem foi pré-estreia do clipão, MC Watch. Hoje é a estreia, tô muito ansioso. Tem ele, esse clipe tem história, né? Pegamos um cara sonhador, que nunca imaginou que teria um clipe, sabe? E tamo na correria, tamo investindo, não dinheiro também, né? Mas o tempo de produzir o clipe e a vontade, Felas. Tão um vídeo novo se iniciando, tô muito feliz, tamo na correria, acabei de acordar, já vou naquele cardiozinho, jejum, aquele treino em jejum. Tô treinando duas vezes por dia realmente pra trazer aquele shape inexplicável pra vocês. Paralelo a isso, né? O que significa paralelo a isso, né? Andando junto com o shape, eu tô correndo atrás dos meus negócios, da minha casa maromba que tá aumentando. De tudo, mano. Então, o que eu peço pra vocês é sempre ver esse meu lado empreendedor. É sempre ver minhas conquistas e se inspirar neles, né? Não somente olhar pro shape do cara e falar, pô, o cara tá sem shape. Eu vou tá shapeado no final do ano e vou tá na condição de você olhar e falar, mano, eu quero ser essa pessoa. Minha intenção é essa. Motivar vocês a vencer, né? A conquistar, a sair do mil. Eu quero fazer um livro, um curso, algo assim, falando, mano, você pode sair de mil reais que você ganha, né? E chegar no dez mil, cem mil. O céu é o limite. Tudo depende do quanto você tá disposto a evoluir, de quanto você tá disposto a chegar nos seus objetivos. Então, de novo, se iniciando, daqui pra frente, eu só quero evolução na sua vida. Sempre quis, né? Mas a intenção agora é evoluir tanto shape, mente e o empreendedorismo que existe na sua vida. Todo mundo tem um lado empreendedor. Muitas vezes você não sabe que tem esse lado porque você não acredita em você, né? Então, tem Toguro dando uma de pastor, uma de coach motivacional, tem like. Fideliza, Felas, eu quero vocês. Cheipado de Camaro, sacado de Horneteira. Qual a chance? Mesmo assim, saindo correndo, mano. Passa uma Hornet aqui, eu saio correndo igual trouxa, mano. Cadê, cadê? De quem que é? Então, é isso, Felas. Se você tem essa mesma loucura, tem like, mano. Essas paradas de sair correndo de quando a Hornet passa, mano. Não sei se é só em São Paulo que existe essa loucura, essa besteira. Besteira não, essa motivação. Você na sua quebrada também tem isso, mano. Fideliza no like aí se você passa por isso, já passou. Se você conhece alguém, algum parente que passa um carro e fala, mano, que carro é aquele? Para, bate o carro, né? Então, é isso. E o nosso licenciano, estamos na área, partiu o treino, estamos juntos. Tem uma academia aqui da quebrada que ia fazer um sorteio nessa semana onde ele tinha só uma coqueteleira e algumas camisas. Eu falei, Ivan, 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 eu vou ajudar você, mano. Vou te dar umas coqueteleiras aí. Aí eu falei para ele contar quantos alunos ele tinha, que eu ia dar uma para cada. Ele, tipo, bugou. Ele falou, como assim, mano? Vai dar uma para cada? Eu falei, não, mano. A galera, a Casa Maromba está treinando aí. Vou dar uma coqueteleira para cada para você. Só que nisso, minha vida correria total. Evento. E eu fechei com a HeadFit também. E aí, eu acho que ele acreditou que eu não ia dar, tá ligado? A coqueteleira para ajudar a galera. Galera, em primeiro plano, todas as parcerias que eu fecho não tem exclusividade, né? Fechei com a HeadFit, mas eu treino em qualquer academia e ajudo quem eu quero. Então, eu estou levando 100 coqueteleiras para o Ivan, Academia de Quebrada, aqui, fazer o sorteio dele. Aí, dá uma coqueteleira para cada. Acho que é muito gratificante, né? Uma galera pegar uma coqueteleira nossa e falar, mano, ganhei do Toguro, ganhei da Academia, foi graças ao Toguro, foi graças ao Canal Chip Inexplicável, né? Então, tamo lá. Vou levar para ele aqui agora, né? Vamos ver o que ele vai saber. Tá lá, vamos ver. Chegar junto. Dando um talento aí, Camila? Ele já tá dando uma reunião geral. Lavou, sujou, tem isso? Porque tá abumando a cozinha, né? Tem sujou, lavou. Apaziada aí toda, aí de manhã, vamos fazer o meu primeiro treino. Nosso site aí jogando o game. Tá bom, né? Tá vendendo, né? Tava esperando o vento só, pô. Ah, tá vendendo, né? Tamo bem de site aí, os caras. Ele tá aí, tamo bem. O homem tá aí, fez tatunagem nova, mano. Deu pra caralho. Mas também você fez tudo, tio. Deu pra caralho. E os piercings nos chiques. No peito? Nos dois. Você colocou... Peraí, você te colocou um brinco no peito, é isso? É, eu tô pensando no manhã. Tá de zoeira? Não, é sério, meu. Aqueles brinco, ué? É. Porra, rapaz. E aí, a casa maroma, os caras curtiram ontem a... Você curtiu ontem a preceira? Curti, pai. Como só saiu porque a casa fechou, né? É. Pior que foi. Curtiu ontem, tu? Ô, Milo. Curtiu ontem? Curtei ontem? Dançou ontem a noite toda. Dançou lá? Tava mais sobra de todas? Tava, só que eu gosto muito de dançar. E aí, curtiu lá? Amei. O clima tava bom? Ótimo. Ó, tá bom. Treinar? Vai treinar, pai? Às tardes, tchau. Tô dando a linha geral. Vai ver, olha aí o que precisa, né? Olha aqui como tá também a bagunça. Vai treinar, filha? Vou. Bora. E aí, o Zézinho, filho, que não foi? E aí, o Zézinho, que não foi? Por quê? Porque ele é o tartaruga dos 40 anos. Porque se não, hoje eu tava ferrado aqui, né, mano? É responsabilidade. Já foi no Correio, já? Não, vou só as 4 horas. Não tirou nenhum pedido ainda. Dá uma fase agora. Já tem um monte aqui embaixo, velho. Tem quantos lá? Eu já fiz uns 10 já. Aqui é a linha de produção, né? Na realidade, galera, essa promoção vai até... Hoje é sexta? Até terça-feira vamos deixar pra galera que vai dar o tempo do canal sair. O vídeo no canal. Vamos mostrar lá os itens que tem. Aqui, mano, esse boné aqui, ó. Aproveita que tá barato, mano. E pra quem não sabe do site, né? Achei que me explicava. A Umba tá recebendo ferragem, hein, galera? Tá recebendo ferragem. O que será que vai vir aí, mano? O que será que você tá por vir? Fico muito feliz, mano, de poder ajudar pessoas a realizar meus sonhos. Construir, né, um futuro. E tamo aí, mano. Tamo aí, tamo aumentando. Tamo reformando. O que será que vai vir aí, hein? Quer que eu mostro pra vocês espaço? Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar, acompanhar. Mas você fez a tatuagem mesmo, meu? Você fez a tatuagem mesmo? Sim. Mas você é doida, meu. O trampo do cara é bom, mano. Mãe, né? Eu vou formar sete horas em cima dele. Ainda tem que terminar, mas aqui. Nossa, mano. Mas ficou top, hein, mano? Ficou da hora, né? E o creminho, você tem aí? Tem. Tô passando. Essa visão da Casa Maromba é a melhor, mano. Essa visão da Casa Maromba é a melhor, mano. Você viu o seu WhatsApp, filha? Estou vendo agora. O que que eu criei agora? Acabei de criar. Viu o quê? Oi? O que que eu criei? Hã? Um grupo. Projeto Frangas. Projeto Frangas, né? O que que eu cobrei de vocês? Dedicação. Vai ter dedicação? Muito. Vou cobrar isso aí pra vocês. Agora uma coach, mano. Em busca das coaches. Tá por causa de shorts e jeans, como é? E aí, curti ontem, ô? Curtiram, né? Você é suspeito aí pra ler isso. Hã? Você é suspeito aí pra ler isso. Porque você viu tudo que eu curti, né? Curti, mas essa é a ideia. Pô, todo mundo feliz aí. Também possui no stories. Ah, o frutato tá acabando aqui já, hein, mano? Bom que a galera tá fidelizando com a gente aí. Sempre que acabar, vai mandar pra gente. Todo mundo chegou na ressaca pra mim e entrar pra jornadeira. Todo mundo meteu o iogurte pra dentro. Por causa da ressaca, né? Informa que vai acontecer, Félix. Mostrar. Ai, meu Deus. Será que eu mostro? Mostrar bem rápido. Preciso acompanhar o projeto. Ai, ai, ai. Olha que tá vindo pronto. Chega. Acompanha, acompanha. Tô feliz. Acompanha, acompanha, acompanha. Olha o site, galera. Olha o site, galera. Tá vindo com tudo, né? Antigamente, quem cuidava do site era eu e a Dona Amélia. Eu fiquei um ano sem o meu site de roupa. Porque... Ah, mano, é trampo. Trabalhoso. E eu tava sozinho, correria. Mas agora a gente tá aí com o tartaruga do Super Nintendo aí pra ajudar a gente. E aí, tá os pedidos, ó. Toda coqueteleira vai. Vai com adesivo. Todo pedido vai com adesivo. Sem miséria, pai. Sem miséria de adesivo. Você tá cobrando adesivo, né, Tobi? Sem miséria, sem miséria. E vamos. Porra, saiu com flash, né, mano? Olha aí, ó. Era sem flash. Tá focado aí, ó. Vou treinar academia diferente. King Fitness. A galera da Moral Panada quebrada. Curtiu a academia? Gostei. Diferente, né? E as meninas aí, correiro do treino, hein? Correiro. Pô. Tão de ressaca, né? Bom saber. Tomando coqueteleira, poção mágica, aguinha. Tô no treino de costas. Só no cardiozinho. Tão fazendo cardio? Sim. Quantos minutos? Dez. Dez minutos? Boa. Tá bem, né? Tá bem. Vamos buscar sua coach aí. Terminou? Terminou. Partiu. Vocês viram que no vídeo anterior eu pintei a roda de preto, né? O que vocês acharam? Deixa nos comentários. E vem cor. O cor é o cara que gosta da cor. Preto é legal. Camaro chama atenção. Preto chama. Tiazinha olhando. Chama, chama. Sei que chama. Vai ter que ter uma cor, fala. Dona Amélia. O Camaro Amélia. Esse aqui é o Camaro Amélia. Porque eu sei que minha mãe tá ali apesando na minha mente. Nós de Camaro aí. Então eu colei aqui na Plus Art. Empresa que faz meus envelopamentos. De todos os meus carros. Ele já tá vendo a cor aqui. Já tá comprando a cor na real. Nem fala a cor, pai. Tá gravando. E eu queria deixar a opinião de vocês aí nesse vídeo. Falaram que cor eu coloco no Camaro. Olha esse verdinho. Ele fez um verde desse, mano. Olha o branco. Branco é neve, né, mano? Olha o laranja. Olha o roxo. Mano, aqui é Plus Art embaçado, mano. Olha o verde. Tem vários, né, mano? Tem as motos também. Então, mano. Esse vídeo... Pra vocês escolherem a cor aí, mano. A cor mais votada eu vou pensar. Não vou falar o que eu vou fazer. Se vocês colocam a prata aí... Eu não curto muito o prato. Pô, o Camaro tem que chamar no grau, mano. Merece, mano. Na barca. Você já fez algum Camaro conversível, pai? Camaro conversível ainda não. Esse é um normalzão só. Esse aí conversível que é exclusivão ainda não. Ainda não, pai? Você acha que vai chamar? Vai. Esse vai chamar. Vamos ver no que vai dar isso aí, galera. Vamos ver o que eles têm aqui. O que vocês estão fazendo os robôs ali. Vem os motos grandes, hein? Você viu ali os buchudos ali? Vamos dar uma olhadinha lá pra você ver. Olha os caras aí. Envelopar um Focus. O que que é isso? É Focus esse carro, pai? É o Fusion. O Fusion? Eu sei o que vocês fizeram. É, mas na verdade eu venho de outra loja. A gente está fazendo um burbarinho só. Ah, venho de outra loja. Os caras não fizeram bem. Então refazeram. É, trocamos o capô. Trocamos o para-choque dele. Ele não curtiu com o trampo do carro. É, aí vamos ver se a gente consegue refazer esse carro. Caralho, os robôs, pai. Do catzona aqui é... Caraca, mano. Isso aqui a molecada está curtindo agora. Isso aqui é o robozão que sai nos funk. Você que não... Tipo assim, na minha quebrada todo mundo sabe o que é um robozão, mano. O robozão é isso aqui, ó. O tiozão não sabe o que essa moto se chama robozão, né? Sabe? Eu acho que não. Acho que também não, tiozão. 2020 essa moto, quanto vale? Meu, eu nem imagino. Sei lá, uns 130 pau. Tá louco, não é moto? Ah, por aí? 100 pau a moto? Caraca, qual a chance, mano? 100 pau na motoca. É o preço do Camaro, velho. Não, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas é o preço do Camaro, mas é o robozão, mano. Ó. E ele vai fazer o que aqui na Ducati? Então, na Ducati a gente fez só essa faixa aqui, ó. Esse modelo aqui, o Enduro, não vai vir aqui pro Brasil, né? Aí o cara é enjoado, quer o Enduro. Pegou o Enduro. Aí vocês fazem o corte, também faz tudo. E a BM1000 aqui, tá fazendo o que? Essa daí a gente vai fazer a personalização básica mesmo. Vai fazer o kit tipo de pista. Mas é bem tranquilinha. Essa aí não vai ter nada de muita modificação, mano. E aqui temos uma X... 6M. Caralho, o M dá um grau, né? Dá um grau que aí é mais top, né? Aí fez um kit full de Delete Chrome. Caralho, os caras embaçados aqui, mano. Fez os emblemas pretos também. Fez o que tiver. Não tem dúvida, mano. Gol quadrado. Aconselha? Fica legal? Fica legal. O que que você... Cor, vai. Um gol quadrado. Não pode ser a cor amarela. Gol é cor básica. É azul, é cinza. Sei lá, azul claro. Caraca, velho. Eu vou pôr o gol, mas não fica meio... Sei lá, um bagulho meio badarosca. Eu vi que a caminhonete ali é antiga e tá do topo. Não, badarosca não fica, não. Não porque o seu carro também é zerado, né? É, não tem nada. Se for um carro que tiver com uma lata boa e tal, fica legal fazer assim. Tentar fazer nesse carro? Vambora. Eu tenho, mano, a foda aqui, mano. Meu coração dói quando fala gol, velho. É o meu xodó, velho. É, o único problema de fazer um carro mais antigo... Que pode arrancar a tinta. Pode acontecer isso aí. Pô, a maneira... Pode estar mais desgastado. Dá uma repintura. Eu reparei que os carros, tipo, importados, caiu muito valor, né? Esse carro aqui, uns 5 anos atrás, só os ricos dos ricos tinham, né? É, esse era o top dos top, né? Top dos top, o Mzão é top esse carro. Olha aí, mano. Carro patiozão de viagem. Top, mano. Vem que só cabe 4 pessoas, não. Cabe 4 pessoas ou 5? Acho que é 5 lugares, né, esse aí. Não, tem no meio aqui, um bagulho no meio? Um porta-copo, né? Não, um porta-copo. Acho que... Dá 5 pessoas, não, velho. Fudeu. É um cara que... Fudeu. Então é isso, galera. Vamos ver que cor a gente vai botar. Vamos ver se o golzinho também vem uma cor. Vamos ver no que nós faz aí. Pra vocês que falam que carro antigo não serve o envelope, ó. É o envelope aqui, mano. Carro é esse, pai? Que ano que é? Vai ser 10, puta, meu. Não sei o ano, não. Mas é antiguinho, hein? Mais velho que nós. É, mais velho. Deci uns 70 e pouco isso aí. E pegou... Pegou. Aí esse carro, ele tava todo grafitado mesmo, em spray, por baixo. E aí o pessoal de uma empresa de produtos comérgicos pra barbearia comprou ele e tá fazendo um esquema pra fazer demonstração em barbearias, né, de produtos aí, pra fazer tudo na caçã. Top. A vida tá fácil, hein? Não dá. Tá, não tá? Olha o pós-treino dela. Salmãozinho. Camarão. Tá na dietinha, zero carbo aí. Tamo no Sushi Ponte Rasa, sempre fumando com a gente. Fazer uma pós-treino, bem limpão, vou mostrar pra vocês. E tamo mantendo o shape aí, mano. Ela não é rica, mas ela tá com moral com o Sushi Ponte Rasa, sempre fumando com a gente. Então, vamos ver o que tá vindo pra nós aí. Ó. Opa, entradinha boa. Um pepinozinho aqui, ó. Chama. O meu tá no foco, ó. Só a chimizinho. Os neguílios aqui. Até esse arroz aqui, os caras falam que tem açúcar, mas de boa. Comi uns pepino. Bora. Aí, rapaziada. Lembra que eu falei que os caras empinam com as linhas diferentes? Ó, tá uma despipa lá embaixo. Só a carretira dos caras, pai. Tá liso, tá liso. Tá liso o caralho, filho. Olha isso, brother. Deixa eu ver essa linha, mano. Aí, ó. A chilena tá aqui na frente, aqui, ó. Isso aqui não é chilena, não? Aí, ó. Caralho, os dedos, pai. Deixa eu ver o dedo, pai. Tem que usar isso aí pra não usar. Não, meu. É uma cifra. Não dá uma cifra, mano. É uma cifra, ó. Ah, mano, os caras põem a carioquinha pra não ficar muito pesado, né, pai? Caralho. Quantos anos empinando pipa aí na quebrada, pai? Há 25 anos de pipa aqui. Caraca, mano. Os caras chamam vocês de carioquinha mesmo ou nada a ver? É carioca. Esqui, não. Epa, é os caras aí. Os caras... Mas os caras é rato de pipa, não é não? Porra, filho. Porque é 20 anos aqui. Você é louco. Paca, a gente tira os caras. Só quebra a linha do ar. Eu não sei nem empinar com isso aqui, mano. A gente, nós tá aprendendo também, ó. A porta tá até o pulso, ó. Mas a hora nós aprende. Você sai lá do morro, pode ir pra cá pra perguntar quem tá empinando. Tem isso? Como que é? Os caras saem lá do morro pra perguntar. Os caras saem lá do morro pra perguntar. Caraca. Mas os pipas vocês compram, né, pai? Não é feito também, não. É nós da armação. Os caras vão e fazem pra nós. Tem isso também, pai? Olha lá todos os caras. Caralho, velho. A linha Lena tá tendo, hein, pai? Isso é louco, velho. Essa aqui é linha pura, né? Os caras já vêm com carretilha, mano. Por isso que tá cortando todo mundo, velho. Olha lá. Aí tem linha até o que? Pura tudo, mistura. Caraca, é meu mesmo? É, é seu. Aí você falou maldoso. Você falou que vai cortar e parar de volta. Coloca lá pra nós buscar e cortar e parar de volta. Caraca, pai, olha lá. Beto Pipas vai na onde? Lá no morro, lá. Aí, Beto. Fortalece nós aí que os caras tá na maldade pura, mano. Fortalece nós aí, pô, filhos. Olha lá. Olha lá a facilidade dos moleques enrolar isso aí. Tem isso aí. Tem esquema, pai. Nossa ideia. Então é isso aí, rapaziada. Logo menos eu vou pôr um pipão ali pra vocês virem buscar lá. Mas sem maldade, né? Sem cortar na mão. Deixar subir pelo menos. Deixar subir pelo menos, mano. Olha a pipa dos caras, pai. Olha lá. Lá no fundo. Não sei nem se dá pra ver, ó. Olha lá. Aí minha laje fica pra lá. Quem acompanha os prédios sabe onde é que eu tô falando. Minha laje fica ali, ó. Olha o que vai ter amanhã, galera. Fazer a aula do Roberto Pipas aí, mandou pra gente. Postei no meu... Ó. Esquipinha combate. Olha o tamanho deles. Que grandão, hein? Três sacão. Quem vai colar com nós aí, mãe? É o Felipe Franco, velho. Ele mandou mensagem aí, Toguro. Colocou lá na laje dos deuses aí. Fica com saudade de pegar um pipa. Ele vai brotar com nós aí, mãe. Então acompanha o meu Instagram. Arroba Toguro. Acompanha lá. Tá rolando sorteio ainda do iPhone também. Não, não realizou o porquê ainda. Por quê, velho? Deu problema no site, né? Não é problema não. Essa é foda. Quanto mais comentário, mais pior dá. Mais pior dá. Acho que já tá pronto esse passo lá. Fica com cuidado. Vamos ver no que vai dar isso aí. Acho que vou empinar um pipinho aqui agora. Esperar essa chuva aqui. Vou empinar um pipinho. Tchau.